Valeu Diogo Pogé, valeu Bruno Reis, trazendo aí o trabalho dos treinadores Aí pro jogo começar, faltando poucos minutos pro jogo começar, Vitor Sérgio Rodrigues Sem o Milton Mendes, técnico do time na beira do campo, o cara chegou, fez uma transformação no time do Santa Cruz O time se encaixou, deu liga, perde muito o time sem o seu comandante ali na beira do gramado, VSR Muito acho que não, perde um pouco assim, de algum ajuste que o Milton Mendes queira fazer Até chegar, até fazer isso chegar ao Adriano, vai demorar um pouco, lembrando que o pessoal no banco de reserva Não pode ficar com o celular, não pode ficar com o rádio, então vai demorar para fazer chegar Então perde um pouco, mas o trabalho da semana, ele tem que prevalecer nessa hora O Santa tem uma organização, ele tem um método de jogo O recuo do João Paulo, hoje substituído pelo Leandrinho Jogadores de lado ajudando, a compactação, o grafite usando ali, dando o bote à frente Então tudo isso tá treinado Perde se precisar de algum ajuste de momento E vamos ter aquele pontapé inicial diferente mesmo né Bruno Reis Sim André, quem vai dar o pontapé inicial é o Ramon Ídolo do Santa Cruz, jogou muita bola, artilheiro do Santa E tem muito respeito, não só para o torcedor do Santa, mas para o torcedor pernambucano Legal, tá aí o Ramon então, recebe o abraço do grafite Artilheiro do Brasileiro inclusive, artilheiro do Brasileiro Série A, década de 70 Um dos ídolos dessa nação moral aqui Eu imagino que deva dar uma saudade para um camarada desse né De jogar uma partida grandiosa como essa Valeu Ramon O macro jogo então, tudo pronto hein Tudo pronto, o macro vai lá porque tem muita pexiga Isso aí na minha terra chama de pexiga Como é que é chamado aqui em Recife, Bruno Reis? Aqui é bola, bola de festa é Balão E lá em Belém o Diogo Puget? Balão, balão Balão né Bom, nós importamos o Diogo Puget lá de Belém do Pará O Brasil inteiro está representado na transmissão lá da sua terra o DSR, lá no Rio de Janeiro Balão, balão Balão também né Tá bom Lá em São Paulo é pexiga mesmo Bora pro jogo, tudo pronto hein Tudo pronto, vai rolar a bola no Armuda Tudo certo para a primeira decisiva da Copa do Nordeste 2016 Uma final para entrar para a história Santa Cruz que jamais foi campeão De um lado o campinense tentando fazer com que o raio caia pela segunda vez no mesmo lugar Um minuto de silêncio antes da bola rolar Em homenagem a Alexandre Nunes Nunes, sócio do Santa Cruz Agora sim, vou para pro jogo Tudo certo vai começar a decisão Abita um árbitro Bola, bola, bola Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Santa Cruz e Campinense A primeira decisiva da Copa do Nordeste 2016 Aqui no mundão do Armuda E o esporte interativo aí Max Mostrando para o Brasil inteiro Com muito orgulho Mostrando para o Brasil inteiro Essa decisão E o grafite abrindo Bola lá na esquerda Com o Thiago Costa Botou na frente Tentativa de bola com o Keno Pediu a falta Márvano diz que não Esticada na frente Tentativa de bola com o Raul Rodrigão tenta cercar Tá aí o Rodrigão Vai pressionar ali a saída de bola do Dani Moraes Rodrigão que é artilheiro do futebol brasileiro na temporada Trabalha de bola aqui na direita do Vitor Fecha por aqui na marcação Tenta chegar por aqui o Felipe Ramon E vai virar sua posse de bola para o Santa Nesse comecinho de jogo Aí já recuperou o Felipe Ramon Jogou para o meio Chegava para disputar a bola ali o Leandrinho Tá em jogo ainda não saiu não Evitou a saída ali pelo alto O Arthur Kaique Vem o Rodrigão Vem dos que é grandalhão Rodrigão é forte Claro o torcedor já começa a vaiar O artilheiro do time do Campinense Trabalha de bola lá pela direita Vai e se embora o Vajar Gaúcho Passou pediu o Raul Vajar Gaúcho acabou se embolando com a bola Vem o William Correia Se livra Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora O que tava fazendo ali o Leandrinho Saiu saiu do limite Tomou a volta Veio de novo Olha Nossa Meteu por entre as pernas Do Roger Gaúcho E aí tomou a pernada por trás Que lance hein o VSL Excelente né O Leandrinho para ganhar confiança O jogador que tá substituindo o João Paulo Tanto que foi o João Paulo mesmo Sentar em campo foi gritado pelo torcedor do Santa Cruz aqui Tamanha importância dele pro time Mas o Leandrinho pra ganhar moral no começo da partida E aí vem o Roger Gaúcho Botou na frente com o Raul Girou Cilindro do Thiago Costa Sai o William Correia na captura Aí foi pro chão e falta Falta do William Correia Falta pra cima do Campinense Os dois times dentro do esperado André O Santa num 4-2-3-1 Leandrinho fazendo volante do lado do William Correia O Leandrinho pela direita O William Correia pelo lado esquerdo Na frente três meias Arthur, Lelê e Keno aberto à esquerda E Grafite na frente O time do Santa Cruz Do time do Campinense Num 4-1-4-1 Linha de quatro meias ali Atrás do Rodrigão E aqui vem o Felipe Ramon Pra jogar essa bola pra área Tá lá o Rodrigão Chegou por ali também o Joécio E ali com o seu corte Moicano O Negrete Um levantamento pra área Bola alçada Venenosa Mercúrio de cabeça Vai cair o rebote aqui com o Leandro Sobral Devolução pro Felipe Ramon Tentativa era com o Vagre Gaúcho Vem o corte Esperou chegar no pé o Grafite Acabou recuperando a posse de bola O time do Campinense Que vem com o Vagre Gaúcho O levantamento pra área Chega pra cortar a zaga Ela faz tudo lá o Vitor Vinha bem na cobertura Roger Gaúcho Pegou o rebote Vem se embora Campinense de novo Leandro Sobral na direita Olha o Campinense que chega Levantamento pra área Passa por todo mundo Cai aqui na canhota Vem bola Tirada Vem um chute fortíssimo Do Felipe Ramon Cheio de delino A bola passou Foi pra linha de fundo O Felipe Ramon Aproveitou a bola Que escapuliu aqui pela esquerda Mandou com muito veneno Ela passou Foi a linha de fundo Felipe Ramon É um lateral de origem Mas fica muito confortável No meio Vai dar trabalho pro Vitor E se o Se o Arthur não ajudar Se estiver esperto pra ajudar Vão fazer dois em um Aqui em cima do Vitor E vai complicar o lateral direito do Santos Chegando a quatro minutos Chegando a quatro minutos desse primeiro tempo de jogo É a primeira decisiva da Copa do Nordeste 2016 Agradecendo a nossa imensão Que assim todo o Brasil vem se embora Lele Botou na esquerda Keno Tenta cortar por dentro Marcação forte Falta do Leandro Sobral O Brasil inteiro acompanhando com a gente Que alegria Que orgulho que nós temos Que levar essas imagens aí Fantásticas do mundão da Ruda Pro Brasil inteiro acompanhar Nesse show de imagens do nosso maguinho Fazendo pro Brasil inteiro a decisão da Copa do Nordeste O Leandro Sobral vai fazer um negócio pra você hein Ô Vitor Ceno Ele foi pra não perder a viagem hein O VSR É, é o pegador É o jogador pra proteger a zaga O... a expectativa Tu já foi pegador no VSR? Não, não Eu sempre fui zagueiro Eu sempre fui... sempre fiquei na última linha Entendi É, a expectativa era que também o Francisco Diaco Viesse com o Fernando Pires Que dá mais cadência no meio Optou por um jogador de marcação mais forte Que é o Leandro Sobral Mas tem que tomar cuidado Já fez duas faltas Ô Bruno Reis daí dá pra experimentar não? Dá sim O Leandrinho é audacioso Gosta de bater daí Acho que vai ele André Tem o Leandrinho de um lado com a perna direita Tem o Thiago Costa do outro com a perna esquerda Vamos ver Vamos ver Cinco minutos passamos nesse primeiro tempo Thiago Costa e Leandrinho na bola É do meio da avenida hein A intermediária Tá lá no gol o Clemson Expectativa do torcedor Vem Leandrinho Jogada ensaiada Bem antecipação do Roger Caucho Vai sair um rapidez com o Rodrigão Pediu a falta Apenas o lance normal Segundo a arbitragem No choque ali com o Neres Estúdio no peito Negrete Domina a bola na frente da área Ali na defesa do Campinense Já saiu na perna direita Roger Gaucho sai pra buscar É veloz Conhece Sabe jogar aquele camisa 10 do time do Campinense Leandro Sobral É a Criação do time do Campinense Passa 70, 80% pelos pés do Roger Gaucho E a característica desse time André Não dá chutão O Brasil ficou É Marcado nos últimos dias Ou ficou surpreso Pra quem não acompanha E olha a bola roubada Grafitti Vem se embora Lá pela esquerda Grafitti Passou o pé em cima dela Vem o tiro cruzado A bola sumiu Foi embora Linha de fundo Tiro de meta Na tentativa do Grafitti Veja lá Ó Carregou a perna esquerda Ela sumiu E foi numa saída de bola errada Lá na Fonte Nova Que o Grafitti aproveitou E fez o gol da classificação do Santa Pra decisão Vitor Sérgio Rodrigues Agora dobradinho ali O Keno Fazendo a pressão ali Em cima da saída de bola do Campinense E a bola chegou do pé do Grafitti Grafitti poderia ter rolado pro meio E acabou batendo com perigo Eu tava dizendo O Brasil ficou Assustado Pra quem não conhece Com a saída de bola do Aldax No Campeonato Paulista O Campinense também Não sai com o chutão O Campinense sempre tenta sair Jogando Raramente dá chutão E ali teve a recuperada de bola do Raul Açaí joga pela pela direita É da Igreti Andrade Gaúcho lá Se der liberdade Ele vai deitar e rolar Quero um pouquinho o Bruno Reis Deixa essa descida aqui do Leandro Sobral Chegava ali na marcação Leandrinho Marca na direita Vem se embora Raul O trabalho de bola do time do Campinense Olha o Leandro Sobral Roger Gaúcho Recebe Tem o Raul de novo Ele para Gira o Vila Correta em cima dele Pega aqui na esquerda Recebe Danilo O lateral tava com condição boa Pra descer aqui Parou um pouquinho Vem mais aberto do Felipe Ramon Tentou mais na frente O Rodrigão Fez um dois Aí nunca saber de brincadeira O Dani Moraes Diga aí Bruno Reis No elenco atual do Santa Cruz Alimenta Camais Esporte Interativo aqui É com emoção de verdade Você falou aí do Brasil inteiro acompanhando a decisão André? Jogo da velha decisão do Nordeste Manda aí sua mensagem Participa Que a gente traz você aqui pra comentar o jogo Pra participar do jogo junto com a gente Valeu Vitor Certo B3 O Brasil inteiro acompanhando aqui Olha o vacilo O Leandro Sobral O Rodrigão escapulhou pelo meio Bola bateu no pé do Neves E se não bate Ia ficar limpa pro Rodrigão Tem que responder o Santa Keno Passa no meio de dois marcadores Puxado O Arturo disse que não E o Arturo tava em cima Quem sou eu? Pra novinar do Arturo O Roger Gaúcho Era quem vinha na marcação Sem ver o replay Me pareceu que ele puxou Mas... Eu também achei Mas como o Arturo tabelado Tava ali do lado, né? Se ele conseguiu interpretar errado Puxão Aí fica difícil Joécio Sai jogando lá na direita com o Negrete Aí o Roger Gaúcho O William Correa tá Seguindo o Roger Gaúcho Trabalho de bola aqui no rio de zaga Com o Thiago Sala Joga pra esquerda Danilo se apresenta pro jogo Perito dos passamos Desse primeiro tempo É a primeira decisiva Da Copa do Nordeste 2016 Olha o levantamento Agora vai ficar tranquilo ali Pro Dani Moraes Vai só proteger pro Thiago Cardoso Fica com ela O Thiago Cardoso abre pra marcar o cara do Mandela O Felipe Ramon vem pra fechar o cara Aí marca do lado de cá E o Rodrigão tenta espetar ali na saída de bola com o Raul Olha lá ó Olha o Raul tentando espetar o Dani Moraes Aí o Roger Gaúcho já chega pra fechar a subida do lateral do lado de lá O Campinense cara Taticamente era um time muito bacana de acompanhar em 2013 com o Oliveira Carindé E não é muito diferente com o Campinense 2016 Um time dos mais interessantes Agora vem o William Correa Abre jogada aqui na direita Acabou dando certo o Vitor Depois você concorda ou discorda do relator, Vitor Sérgio? Deixa eu só ver essa descida aqui Falta ali no meio Vai parar Ei Besse aí, não é bacana de ver o time jogar? Não, ele é bacana mas tem muito menos variação, né? Aquele Campinense 2013 A gente falava sobre isso no pré-jogo Ele tinha muita variação Ele saia do 4-4-2 para o 3-5-2 É, o lateral jogava com a 8, o goleiro jogava com a 11 A gente tinha variação dentro do próprio Esse não, é um time mais... Com um trabalho que parece mais consolidado 4-1, 4-1, muito bem definido Leandro Sobral no meio das duas linhas Aí a linha de meias aqui você tem O Felipe Ramon, o Raul, o Magno e o Roger Gaúcho lá pela direita E o Roquebol na frente Mas é um time que não perde compactação Não dá chutão Sempre procura jogar E você vê um time buscando o jogo associativo Todo mundo se oferecendo para dar o passe curto, o passe fácil Olha o Felipe Ramon Vai para o chão, falta do grafite Falta do grafite É um jogador do santa que ficou sentindo Mas a falta marcada foi do grafite É o Arthur Caíque que está no chão aí, né? Você que está aqui em frente ao banco do Francisco Liara Isso, a gente está para o lado esquerdo da transmissão confirmando Está aí mesmo Beleza Olha lá, foi o grafite, meteu a pedra Fez a pauta Diogo Pogué está aqui acompanhando todos os passos do Francisco Liara E do outro lado acompanhando esse aí, olha o Adriano Teixeira Está o nosso Bruno Reis Olha o levantamento do Roger Gaúcho Esvira e cabeça a bola vai direto para a linha de fundo É escanteio, escanteio para o Caminete Alcinei Orlando, ele está no Rio de Janeiro E eu estou aqui no Rio de Janeiro E se não fossem vocês do Esporte Interativo eu não estaria vendo esse jogo Não estaria mesmo A gente agradece a audiência, viu você no Rio de Janeiro, você em todo o Brasil Acompanhando essa imagem sensacional aí Do nosso drone sobrevoando o bundão do Arruda E aqui a imagem de trás do gol, olha O tumulto lá dentro Levantamento do Roger Gaúcho e desvira e cabeça Subiu o William Correia Caiu o rebote aqui na esquerda Felipe Ramon Tentava William Correia, o Arruda vai parar Ih, rapaz, sentiu Ih, rapaz, já era, hein Já era para o Arruda Está entrando Já era para o Arruda Pediu atendimento do pessoal do Campinense Do Senna também Os dois do departamento médico estão indo lá para dar uma força para o árbitro Sentiu a panturrilha aí A famosa batata da perna, viu? Todo mundo quer ajudar agora E o Nielson Nogueira Dias Que é o quarto árbitro Entrou em campo para conversar com o Arruda O Nielson que é pernambucano CBF1 E detalhe É comandante de batalhão da Polícia Militar de Pernambuco Olha lá, olha lá Ele sai aqui, olha Ele já sai Aqui parece que está tudo bem Nesse momento aí ele sente Aí sente Já dá aquela manquitolada André Acho que não vai dar para o seu Arruda não É Nielson Nogueira Dias? Isso, do quarto árbitro pernambucano Fala aí, ô Pugé E para não ter confusão com relação aqui ao departamento médico O massagista do Campinense fez o atendimento e o médico do Santa Cruz supervisionou É, nessa hora Os dois do departamento médico vão lá dar uma força, né? Mostrar todo carinho, toda atenção com o trio de arbitragem O homem pegou os cartões lá Já pegou os cartões, agora Eu não sei se ele vai ter comunicação também Ele tem, né, a comunicação Tá, tá com rádio sim, tá com rádio Tá Bom Final da Copa do Nordeste é isso também, né? Tem de tudo E sentiu o seu Arilson Eu fico aqui Triste pelo Arilson Porque Ele foi escalado para a final Porque fez uma grande competição Porque está num momento bom Mas com Não dá mais 14 minutos de jogo Vai ter que sair, né, ô Ô Brunão Não dá mais para o Arilson Bispo da Anunciação Mancando deve sentidores Pelo jeito na panturrilha esquerda Nielson Nogueira Dias Hábito de Pernambuco Vai para o jogo E pelo que me parece, André Vou me aproximar aqui Chega a estar assim Condou, claro O baiano Mas bastante satisfeito por deixar a final Pelo menos é isso que eu consigo perceber daqui É, mas ó Eu quero ver agora Eu sei que o momento é de tristeza pelo Arilson e tal Mas Vai subir plaquinha? Vai entrar outro juiz? Não vai Quem é que levanta a plaquinha agora que vai sair ele? Será que o Arilson fica aqui? Uma dessas sobra pro Bruno Reis Eu vou fugir aí e levantar essa placa É, mas infelizmente pelo protocolo a gente não pode nem conversar com os árbitros Quanto mais levantar a placa Quem é esse seu protocolo aí? Chame ele na cabine aqui, eu quero bater um papo com ele Chame ele aqui Olha lá, já tem a comunicação lá E tem outra E tem outra Lá É um momento alto na carreira de um árbitro pra final É verdade E o detalhe É até uma coisa pra ser revista aí pela Pela CBF Pra todo mundo Porque é o seguinte O árbitro que tá entrando Ele é do quadro da federação pernambucana Isso Eu Sempre defendi que O árbitro que é árbitro Ele Ele deveria em tese poder apitar É Da federação Time da federação dele Porque o árbitro ele tem que ser isento Sim Agora Vamos torcer pra que o árbitro não tenha nenhum tipo de problema Pra não dar falatório Fala Bruno Porque se ele errar alguma coisa aí, por exemplo, contra o Campinês Pode gerar um falatório E o Arilson vai sentar aqui nesse balco Que foi feito pra Pra o Hino Nacional Pra cantoria do Hino Nacional E o Médio Santa Cruz chega aqui pra ajudar O pessoal do Campinês também É Está bem O Arilson Com o do claro, mas está bem Olha o Santa A bala levantada vai pra linha de fundo Você vai seguir aí acompanhando O estado do Arilson, bispo da anunciação De qualquer forma, o Nielson Nogueira Dias Sem aquecimento foi pro jogo Não deu pra aquecer É Ali, depois que confirmou que ele ia entrar Foi aqui na nossa frente Na frente da nossa cabine Ele fez aquele alongamento puxando o pé ali Pra alongar o quadríceps Deu ali uma corridinha de um lado pro outro Esticou a panturrilha E foi pro jogo E vamos pro jogo Tomara que linha Porque aí não pode mais substituir né Vamos lá Vamos pro jogo Contativa lá no Roger Gaúcho Reinteração de bola E nessa brincadeira aí A gente ficou paralisado Pelo menos uns 5, 6 minutos Arremessou Já cobrado pro time do Santa Cruz Leandro Moraes Leandro Moraes botou na frente Chegou a fazer uma carga ali O Lele O arremessou pro campeonato Esse clube Acabou o Zalane Campinha Grande Quando você moveu o Lele Chegou empurrando ali O Negrete que fazia a proteção Thiago Costa Saiu lá pela esquerda Veio costurando Já perdeu a bola Raul recuperou Jogar aqui na esquerda com o Danilo Danilo leva a bola Pro time do Campinense Felipe Ramon tentava O último toque foi do lateral O último toque foi do Vitor André, oi Eu consegui apurar aqui Se tiver necessidade da plaquinha O delegado do jogo É quem terá a responsabilidade De levantar Tá bom Aí ele levanta a plaquinha E vamos pro jogo Mário é o nome da fera É, e eu vou ficar por aí Segue o jogo Tá conversado Eu acredito Vem bola pra área Corte lá da zaga Vai pra linha de lado Arremesso Vem se embora Campinense com Felipe Ramon Esse aqui é o Danilo Agora mexe o Vitor Último toque dele Outro arremesso aqui pra esquerda Vamos chegando a 19 minutos Desse primeiro tempo 0 a 0 A primeira decisiva 0 pro Santos 0 pro Campinense Olha que boa Bola do Rodrigão Pro Danilo Vem bola de medida Danilo limpou Jogou pro meio na área Vem pra cortar o Thiago Vai cair aqui o Bobote Com o Joécio Último homem da zaga do Campinense Jogou lá na direita Tentou dar o bote O Queno Tá de jogo Negrete Na frente pro Raul Sai na coletiva do Dani Moraes Olha o Campinense que chega Raul Chama na chincha Vem pro jogo Raul Gira Recomeça Roger Gaúcho Vem o William Correia Em cima dele Tá bem na frente O Roger já sai jogando Lá na canhota Joécio pra dar o bico Era o último homem da zaga O domina e ele já conseguiu dar o passe Roger Gaúcho pra jogada de fundo Parou Levantou Corte de cabeça do Meres Corte de cabeça do Meres Caio um debate com o Negrete Pressão do Campinense Campina grande na expectativa Do setor Rapunzeiro O Caixano levantou Corte de cabeça do Dani Moraes Mandando de novo pra linha de lado André Oi Roberto Perazzi Assume agora a quarta vitragem Certo Roberto Perazzi vai levantar aqui As plaquinhas Chegando Uma alteração de árbitro Aqui você que tá chegando O Arilson Bispo da Anunciação Lá pro Baiano Sentiu uma confusão muscular Ter substituído E o Lielson Nogueira Dias Já tá em campo O Arilson tá saindo aqui no cantinho Mas a gente não precisa Nós estamos acompanhando o jogo Mas eu já informo Que ele tá saindo daqui com gelo Já na pantomira Tá sendo levado nesse momento Pro vestiário Thiago Costa Na cobrança Grafite deu um bico pra frente Caia aqui com Felipe Ramon Danilo Ultrapassou o lateral Bem na frente aqui do Francisco Dial Treinador do Campinense Felipe Ramon Cruzamento pra área Corte do Neres Lele pra trás E o Liga Correia pra frente Olha o Keno Olha o Keno Apostando corrida com o Joécio Keno aí vai acabar o campo Aí vai acabar o campo Chegou a hora hein gente Chegou a hora de conhecermos Os finalistas da Liga Dos Campeões da Europa As primeiras semifinais já foram Agora é a hora de definição Terça-feira 3 da tarde Bayern de Munique Atlético de Madrid Hoje o Atlético venceu 1 a 0 Na terça tem a volta em Munique Na quarta-feira tem Real Madrid E Manchester City No primeiro jogo 0 a 0 Lá na Inglaterra 3 da tarde terça-feira Três da tarde quarta-feira Liga nos Campeões da Europa Ao vivo nos canais Esporte Interativo Por falar isso No intervalo A gente vai acompanhar Os melhores momentos Desse jogaço de bola Que nós tivemos hoje No Vicente Calderon hein Ontem nós tivemos um jogo Bem meia a pouco entre Manchester e Real Madrid Mas hoje Que jogo entre Atlético de Madrid E Bayern de Munique Que transmissão Do Jorge Igor Do Bruno Formiga Do nosso Galo Do nosso Zico E dos nossos repórteres Lá em Madrid Grande cobertura Daqui a pouco a gente mostra Os melhores momentos Para você E aqui tem tiro de meta Para a equipe do Santa Cruz O Rodrigão não gostou não André chegando a 22 minutos Tem que descontar aí os 5 ou 6 Que a partida ficou parada Para a substituição do árbitro Mas até aqui É uma atuação Em que o Campinense Parece estar jogando em casa O Campinense joga sol Consegue fazer A saída de bola Muito bem feita E o Santa não consegue Encaixar a marcação A frente Para impedir essa saída Um time com amplitude O Santa O Campinense Consegue trabalhar muito Lá pelo lado direito Com o Roger Gaúcho Aqui pelo lado esquerdo Com o Felipe Ramon Tocando bola Jogadores aparecendo E o Santa ainda não conseguiu O ritmo na partida O torcedor até começou a cantar Porque vê que o time precisa O Santa até agora Ainda não se encontrou O Joécio Também em cima ali do Grafite Saiu jogando na boa Com o Roger Gaúcho Adiantou demais O Campinense chegou também Para dar uma força Na marcação Thiago Costa Vem começando aqui Com o Dani Moraes 23 minutos O torcedor deu uma aquietada Na hora da conclusão Da arbitragem O torcedor do Santa Tem que voltar para o jogo É porque picota o jogo O jogo estava em um ritmo Você também deu um picote Agora Você para ali com 5, 6 minutos Por uma coisa que não é normal Por uma Substituição de árbitro Então quebra um pouco o ritmo do jogo A gente também deu uma tratada aí né Olha a bola cruzada Não saiu não Não saiu não Arthur Kaique Tenta encontrar um espaço para o cruzamento Encontra um escandeio 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 para o Santa O torcedor volta para o jogo Volta para o jogo o torcedor do Santa Vem Leandrinho para o levantamento Vai jogar a bola para a área Grafite lá dentro Para o Cobras Play Só e na bola parada Levantamento para o tumulto Vai dar limpa Olha o Llé Levantou Não Aí ele me levantou Ele bateu no gol Mas ela foi embora para a linha de fundo Apenas o time Night Esporte Interativo Aqui É com emoção de verdade A Adriana Dias é torcedora do Campinense E ela fala assim, além do título da Copa do Nordeste Está em jogo também o título do Pernambucano Para o Campinense É, porque já eliminou dois Se for campeão terá eliminado Salguia do Esporte e do Santa Cruz Na decisão Terá eliminado com certeza o campeão Pernambucano Porque a final é entre o Santa Cruz do Esporte Pegou os Pernambucanos O time do Campinense até aqui na Copa do Nordeste Olha o Thiago Costa que escapou ali lá pela esquerda Botou na frente para o Queno Abaixo o Joaécio Joga a bola para a mina de lado Veio o Zanelão que era a bunda para a partida Jogou para a mina de lado, o Grafite Já domina dentro da área Grafite Pipe para cima do Felipe Ramon Dani Moraes ajeita em cabeça Cai bola aqui no meio com o Magno Aí simbora tem espaço para trabalhar o Magno Roger Gaúcho já pediu, já recebeu 25 e 30 passamos nesse primeiro tempo A 1 Bola lá na direita O Negrete pede atrás, recebe Não está na imagem, mas o Danilo Lateral esquerdo do Campinense está livre aqui Desesperado pedindo bola Agora o Arthur vai diminuir dele Se ele receber, nem recebeu Bola recuada para o Glebson Vai espetar lá o Lelê Aí o Glebson é obrigado a mandar para a frente Despacha a bola Tentativa era com o Raul, não conseguiu O domínio e o arremesso para o time do Santa O torcedor do Santa Cruz O torcedor que está vivendo Um ano especial, um ano do retorno Principal divisão do futebol brasileiro Voltou no campo Voltou como tem que ser Olha o Grafite Era para o William Correia Antecipou bem, por mal O Thiago Sala E saiu para o jogo Vai sem bola o Thiago Sala Para, pensa melhor Deixa no Negrete Esse aí é o Roger Gaúcho E ativa na pera esquerda Com o Danilo Deixa aqui na esquerda Faz um dois Felipe Ramon Danilo Bota na frente Adiantou demais Vem o William Correia Deu o primeiro bote Para ela assombrar Para o corte do Dani Moraes Olha o Grafite Ganhou Foi puxando Fanta nele Para pintar o primeiro amarelo Do jogo aí Isso aí Para mim É lance para amarelo O rogão Bruno Reis Você que está pertinho aí O camarada esquece da bola E vai no Grafite E a torcida coral Reclama da arbitragem Mas é aquilo né André O Ariosto tinha um perfil De arbitragem O Mielso tem outro Até o próprio jogador Da partida Vai ter que se habituar a isso Ô Vitor Sérgio Rodrigues O Grafite estava escapulindo Estava indo embora Olha lá Olha lá Esse bracinho Tudo bem Não foi para tudo isso Mas o Thiago Sala Vai para matar a jogada É Um ato mais rigoroso Poderia dar cartão amarelo Porque é o antejogo Ele não tem nenhuma chance De tocar na bola Ele preferiu deixar na conversa Como disse o Bruno Reis É o É o critério do ato Vamos ver se ele mantém o critério Os 90 minutos Tá lá o Thiago Costa Para o levantamento É de longe O Grafite está dentro da área Thiago levantou Corta de cabeça Do Thiago Sala Volta para o Thiago Costa Tem um Thiago em campo Thiago Cardoso Thiago Costa Thiago Sala E agora a bola no peito Do Dani Moraes Toca de cabeça Era para o Grafite E Furão João Aécio Cade o bote com o Keno Tá com ele ainda Com o Vitor aqui pela direita Keno Leandro Sobral na marcação Keno limpou por dentro Bota na frente Corta a zaga Cade o bote com o William Correia Em Santa Cruz Com 28 passados Nesse primeiro tempo Enfiado aqui na direita Não conseguiu dominar agora O Leandrinho Mas brigou por ela E recuperou Leandrinho Cruzamento Chega um pouquinho atrasado E bola para a linha de fundo Chega um pouquinho atrasado Mas dentro Vem de novo Olha aqui Na jogada do Leandrinho Cruzamento Ela passa para o Grafite Era o Arthur Quem chegava lá por dentro O Arthur ficou no chão Ficou reclamando Alô com a bonitagem Está dividida com o Magno Um escanteio marcado Bem de cima da Cruz Teve boa chance agora Vem bola para a área Vem levantamento Bola alçada Um desvio Gol Gol É do Santa É Cobra Coral Grafite 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 A bola alçada para a área A briga lá dentro Grafite desviou de cabeça Para abrir o marcador Para colocar o Santa na frente da decisão Grafite 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 O ídolo do time O homem gol do time O exemplo do time Faz um a zero Faz um a zero Póxima Aparecendo dando opção para jogar Se recompondo melhor também Já tinha igualado o jogo E faz um a zero No momento muito importante do jogo Porque acordou esse Arruda Cheio esse Arruda lotado Tenta responder o Campinense Era para o Rodrigão Recupera Neres Agora vindo um inferno Tricolor Aqui o Mundão da Arruda Olha que bola tomada aqui Pelo Felipe Gamon Cruzamento para a área Lá do outro lado Forte do Thiago Costa Roger Gaúcho vai brigar Vem para brincar também Ganha na graça da vontade O Nele Torcedor está enlouquecendo No Mundão da Arruda E vem o seu gol do Campinense Negrete Limpou a marcação Negrete Cruzamento Percude do Dani Moraes Caque bate com o Danilo Campinense parece não sentir o gol Vem para tentar o empate Felipe Gamon Cruzamento lá dentro Furou o Rodrigão Não pegou nem Sobrou o Negrete Pé direito Subiu demais Apenas o tiro do Neta E amanhã tem mais jogação de bola Ao vivo no esporte interativo Depois de uma virada histórica Contra o Borussia Dortmund O Liverpool do Jurgen Klopp Vai enfrentar o caldeirão No Vigna Real na Espanha Pela semifinal da Europa League É o Klopp em busca do seu primeiro Tietro pelo Liverpool Essa imagem fantástica E aí nessa lua maravilhosa Com esse estádio maravilhoso Amanhã 3 da tarde Vigna Real e Liverpool Ao vivo no esporte interativo Olha o Neres Grafite de primeira Tentativa era aqui com o Arthur Agora ela saiu E o último topo foi do Arthur Segundo a arbitragem Posso de bola Para a equipe do Campinense Agora aquele negócio O Vitor Sérgio Rodrigues Para o torcedor raposeiro Está em Campina Grande Acompanhando a gente Está no Brasil inteiro O negócio é Respirar depois de tomar o gol Porque esse torcedor Vem no abafo O time do Santa Vem no abafo E numa dessa A gente falou O time do Campinense É consciente Foi consciente Dentro da competição Inteira E tomou Tomou um gol Perdeu por 1 a 0 O time do esporte E conseguiu reverter Na sua casa Então O time sabe que Não é uma situação De desespero Não pode sair Do seu plano de jogo O time do Santa Tem uma transição Muito boa Mutualmente conseguiu Fazer isso com o time Se o Campinense Começar a sair De qualquer jeito Vai dar campo Vai dar espaço Para o Santa O Campinense Pode se complicar Falta do meio Da avenida Por ali o Magno Por ali o Rocha Gaúcho É do meio da rua Vai o Magno Pé direito O Magno Fica a barreira O Leandro Sobral Saiu jogando ali O Thiago Sala Leandro Sobral De novo Por dentro Rodrigão Vem buscar Faz a parede Raul Pé direito Bola desviada Caiu na esquerda Felipe Ramon Para fora Sobrou livre Aqui para o Felipe Ramon Teve tudo Para empatar o jogo Ela passou Foi a linha De fundo Passou muito perto Essa bola Oh Thiago Puget Você que está aí pertinho Como passou Tirando o time Dessa bola Do Felipe Ramon Daqui a pouco Eu vou lá Na trave Com o Felipe Para ver se não tirou De fato Viu André Mas nesse caso Ele acabou falhando Que ele tinha que finalizar Para baixo Como ele bateu de chapa A bola A bola acabou ganhando O espaço O espaço do zagueiro central E sobra aqui O Arthur tem que vir acompanhar O Arthur tem que vir ajudar Porque senão O Fernando Ramon Vai aparecer O Felipe Ramon Perdão Vai aparecer livre Segunda vez Que ele finaliza Nas costas do Vitor E agora ele achou O Danilo aqui Na esquenta Cruzamento Para a área Rodrigão no alto Segurou o Thiago Cardoso Já saiu para o jogo No chará dele O Thiago Costa 35 passamos Nesse primeiro tempo Aos 30 O Grafite Abriu o marcador Aqui No mundão Barruda William Correia Galera segue participando O argentino Cortez fala Só o esporte interativo Para valorizar o Nordeste O Nordeste Reconhece isso E o Brasil Reconhece isso Obrigado Obrigado Grande argentino Acompanhando com a gente Aê Rapaziada toda Estou recebendo Muita mensagem Do rival do Campinense Vitor Sérgio Rodrigues É Rapaziada está secando Faz parte do futebol É assim mesmo Uma parte torce a favor Outra parte seca Por enquanto Um para o Santa Cruz Zero para o Campinense Dani Moraes Vai carregando Bola para o time do Santa E vai levando Vai levando Thiago Costa Apareceu ali Por dentro O Keno Olha o Roger Gaúcho Na marcação William Correia Limpou bem Limpou bem E partiu William Correia Aí para A redonda Recomeça lá na lateral Thiago Jogou na esquerda O Keno era quem estava na disputa de bola por lá Estava disputando com o Negrete O arremesso pro time do Santa Está aí o Keno no detalhe Olha o Grafite Saiu para receber Faz o pivô Joga a bola para trás Lele Recomeça aqui na direita Com o Victor Deu o tapa no Arthur Aí escapuliu Escapuliu ficou tranquila Para o Thiago Sala Já botou na frente Para o Rodrigão Se virar com o Dani Moraes Aí é para apostar a corrida E o Rodrigão Rapaz Ele não é só amigo não Ele também tem velocidade Ele deixou no Raul Olha o Campinense chegando Raul De novo no Rodrigão Bate cruzado Caibola na esquerda De novo com o Felipe Ramon Tenta ajeitar Passou o Danilo pedindo Ele preferiu atrás No Roger Gaúcho Agora sim Vai ser do Danilo Olha o Campinense chegando Felipe Ramon Levantou Direto nas mãos Com o paredão Thiago Carmoso Segura dele E aí falta em cima do Grafite Foi o Thiago Sala de novo O Grafite está muito bem no jogo Para você ver O que ele está dando de trabalho Para a zaga do Campinense Porque se movimenta Não está estático Cai no lado Aproxima para Foi o Thiago Sala de novo Se não recebeu da primeira Tem que receber nessa Tem que receber Detalhe É Diga É que o Áfio chegou para ele E fez aquele gesto Que o Vitor Sérgio Sabe interpretar muito bem Acabou A próxima Será divertido com o cartel Mas depois você fala Acabei pela segunda vez Não é assim Como é que é? É assim ou funciona? É assim Jogador Para você Acabou É assim É né? Vai lá Quem fala acabou com você É tua mãe Quando não deixa Quando fala para você Acabar de pegar a sobremesa Ela fala acabou E agora tem o cartão Finalmente aí né Bruno Reis Sim para o Negrete Vai ficar esperando que o Rodrigão está em cima Vitor Bandeira a bola aqui na direita Vai recomeçar Fala da renovação do grafite aí Bruno Reis O grafite que tem oito gols da temporada Tem contrato com o Santa até o final de julho E já conversa com o Constantino Júnior Que é o vice do Santa E com o presidente Alino Moraes Em janeiro teve sondagem do Catar Disse não Em fevereiro o futebol árabe Disse não Vai ter aumento salarial E vai renovar com o Santa O grafite Eu acho que é uma boa Viu porque o torcedor adora ele Ele adora o torcedor Tá de bem Vai ficar por aí Claro E como diria o outro Estando bom para ambas as partes Olha o Vitor Botou na frente É para o grafite Vai para o chão Ele deu a falta do grafite Deu a falta do grafite Em cima do Thiago Sala No seu Nielson Mas eu estava falando É o grafite Deixa eu ver se teve mesmo Nesse ângulo só dá para ver o enrosco mesmo Deixa eu ver aqui É por esse ângulo também não deu Mas o árbitro estava em cima Ninguém reclamou Vamos para o jogo O próprio cara está lá Está lá É tem sim Tem sim Ele está com a mão esquerda Está com a mão esquerda Prendendo Vou dizer um negócio para você Nesse é Aqui no escape Aqui nesse corte de câmeras Aqui Com a nossa equipe técnica Os nossos grandes repórteres cinematográficos Com a nossa grande direção de BT Com a nossa grande equipe Fantástica Não escapa nada Daqui a pouco você vai ver aquela imagem aérea de novo Você vai ver aquele show Aqui tem imagem da lua Está todo mundo apaixonado também Desse é Está aquela festa E aqui vem o Campeirense Trabalho de balada do Raul Fechou de lado Leandro Sobral A desculpa de bola Acabou ficando com o Lele Botou na frente para o Keno Olha o Sogra chegando Keno Vai carregando Olha o Keno Ganhou no Joécio Keno O Lele O Lele O Lele O Lele O Lele Ficou com o Lele E ainda vai ganhar o time de mata Caralho Esse esporte interativo Aqui Com emoção Liberdade Passamos de 41 Eu estava falando do grafite Então ele incomoda demais Hoje prende sempre um zagueiro por cima dele Cai no lado Cai no outro No jogo de corpo É muito difícil você ganhar uma dele Pelo alto Por baixo E fez o gol Mesmo no momento É que ele sofria Uns dois pênaltis ali Dentro da grande área Sendo um jogador importantíssimo O Santa Está demorando muito Para se recompor O Santa não está conseguindo Fazer a transição defensiva Também Dá espaço Ali aqui Os dois jogadores A frente da área O Leandrinho E o William Corrê Estão muito bem Na diminuição de espaço Especialmente o William Corrê Em cima do Roger Gaúcho Porque a linha de meias Do Santa De meias do Santa Não está fazendo a recomposição Como o Milton Mendes pede Está certo o Beto Sérgio Rodríguez Trazendo aí a análise Do jogo E vai pintar mais um Cartão amarelo O William Corrêa Volante do Santa Amarelo para ele Eu fosse torcedor do Santa Agora ficaria preocupado Esse é um tipo de cartão Que ele pode atrapalhar Na sequência Porque o William Corrêa É um cara que Às vezes tem que chegar E só para falar Faltou critério para o árbitro Se ele não deu Dois Duas faltas Iguaizinhas do Thiago Sala No grafite Ele deu uma Também de corpo Do William Corrêa No Raul Eu concordo Bem levantamento para a área Quem sabe na bola parada Pode alçar No toque Gol Parou 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 Estava impedindo o Thiago Sala Estava impedindo o Thiago Sala Guadailton Jesus Silva Marcou E acertou né VCR Acertou por milímetros Mas acertou É Lance difícil Lance difícil Mas acho que ele acertou também Acho que o tronco aqui Está um pouco mais para frente É muito difícil A cabeça está na frente É muito difícil Mas acho que a cabeça Está pouca coisa à frente Mas estava impedindo Angra Oi Com lua e tudo Cinco minutos adicionais Tá bom Esse é um dos apaixonados aí do time É uma sorte de Bruno Reis Lua está bonita Aqui No Recife No Nordeste Domingo estaremos em Campina Grande Olha o Campina Grande Estamos chegando Domingo Três e meia da tarde O jogo da volta A grande decisão Na Copa do Nordeste E aqui vem sim Bora o Santa Olha o Grafite Volando do Quero Pé direito Pegou o moleiro Cladson Em dois tempos Jogada veredosa Rápida por dentro Um dois do Quero Com o Grafite Com o Quero E o Clemson segurando Interessante o movimento do Quero Entrando em diagonal Um jogador que é muito rápido Para você marcar o Quero O marcador tem que estar muito atento Porque se você piscar Ele já passa Entrando em diagonal E ocupando o espaço do Lele O Lele está meio fora do jogo Camisa 8 Não está participando tanto Por dentro Era um jogador que deveria participar mais E aí o Quero Entrando em diagonal Compensa isso E se aproximando Sempre do Grafite O Grafite prepara a jogada E tem sempre o Quero Vindo Funcionando Cresceu demais O Santa no jogo A partir dos 25 E aqui é o Grafite de novo Tentava com o Negrete melhor Para o time do Campinense Rodrigão Deu tapa Ficou pedindo a falta O Atom disse que não Está meio chateado o Rodrigão O Atom não estava com falta nenhuma Em cima dele Duas mensagens Mais ou menos do mesmo teor O André O Sérgio Leandro E o Valdir Silva Dizendo assim A mesma emoção Que eu vi a tarde Na Liga dos Campeões Eu vejo agora A noite Na Copa do Nordeste Isso é esporte interativo E se ele gostou da emoção Do jogo de tarde Fica no intervalo Que a gente vai mostrar Um compacto Um MN bacana De Atlético de Madrid E Bahia de Munique Muita emoção Aliás Com o grande Golo Saúl Língues Uma narração fantástica Do Jorge Igor E você daqui a pouco Toma a vaga Do Nagador Né O Vitor Sérgio Rodrigues Prometendo a tração Do intervalo E tal Está querendo me derrubar Ou é o Vé Sérgio? Não É que são dois filhos Para criar agora Entendi Não para de fazer filha Senão você complica Nazareda Olha o Rodrigão Olha o Rodrigão Botou na frente Para o Raul Pode ser de bola Para o time do Campinense Pode ser de bola Para o Campinense O Raposeiro O time Raposeiro Lá de Campina Grande Olha o arremesso cobrado Já a bola saiu E o árbitro vai dar Escanteio Escanteio Para o time do Campinense Era o Rodrigão Quem dava por lá Aí aproveita Para vir todo mundo E o Grafite Volta para dar uma força Também na marcação O Grafite é o homem Ali da primeira trave Né Que era mais alto Ali fica ali Sempre marcando A primeira trave Você vê o 23 Ali dentro Olha o levantamento Do Roger Gaúcho Na marca penal Toque de cabeça A bola subiu Foi embora apenas O tiro de meta Você falava aí Dos Jogos de Liga dos Campeões Já tivemos as duas partidas Da ida Semana que vem Os Jogos de volta Terça-feira O Bayern de Lulic Recebendo o Atlético de Madrid Na quarta-feira O Real Madrid Recebendo o Manchester City E sempre nos dias De Liga dos Campeões A partir das 10 Da manhã Já começando A nossa cobertura No Emax Em todos os Jogos da Champions Que temporada Assim como todos os Jogos da Champions E vem-se embora Keno O Arthur deu vantagem É do meio O Arthur Chegou o Leandro Sobral A marcação melhor Para o tipo do Vinêncio Sai aqui para a esquerda Danilo Girou bem Girou bem E foi embora Rodrigão Deu um tapa de nobro Felipe Ramon Vai carregando Arthur Acompanhou bem Na marcação O Arthur Caíque Cai de novo Para o Rodrigão Limpo aqui O Neres Fica com ela Rodrigão Vai levando Aos trancos e barrancos Aí vai para o chão Mas se desequilibrou Grafite Agora não conseguiu dominar Fica a bola Para o time do Vinêncio Óbvio que prometeu o jogo Até 50 Nesse primeiro tempo Já temos Quase 48 Toma o Minipico lá atrás O Arthur Caíque Grafite Tentou escapulir um pouquinho dele Vem o Felipe Ramon Aqui para a esquerda Magno Devolveu no Felipe Ramon Escapulir um dele Carrega a bola Arthur Caíque Aqui para a direita Leandrinho Esse aí é o Grafite Faz o pivô Se lembra da marcação Do Leandro Sobral Aí antecipou o Thiago Sala E ficou sentindo Está estirado aí O Thiago Sala Veio desajeitado aí Viu Bruno Reis Você que está bem na frente Do zagueiro do Campinense É Inclusive o médico da Raposa O Massagista Já encosta por ali Para fazer o tratamento Pelo que me parece André É na região Lombar É Não sei se ele já estava Sentindo antes Mas ele caiu Todo desajeitado Ali o Thiago Sala Enquanto a gente vê o Victor Esperando para a cobrança Da remessa Olha lá Ele bota na frente Ah ele vira o corpo inteiro Dá uma virada esquisita Ele estica a perna esquerda Para fazer o corte E aí fica todo troncho O zagueiro não tinha No Campinense Olha Ele vem Olha Perna esquerda Olha Olha Aí vira tudo Numa desce o joelho Pode ir embora Pode ir É Mas acho que está tudo bem com ele É Pelo menos É finalzinho de primeiro tempo André Chegou Chegou o que hein Emerson Sobral Ele que é árbitro da Federação Pernambucana De futebol O telefone tocou Chegou Já é neste momento O quarto árbitro do jogo É porque numa desce Sabe que o árbitro se machuca de novo? Então já temos um árbitro capacitado aqui Para entrar em campo E o Marilson se machucou E o Nelson acabou entrando em campo Olha a bola arrumada Ó Keno Lá na esquerda partiu Thiago Vem Keno Vai levando Grafite do outro lado Rolando na esquerda Aí ficou fácil Para o Negrante Só Contegendo Apenas O tiro de meta O Keno errou aqui Esse passe Até porque não é a dele É mais um jogador De De explosão Jogador de botar velocidade Dar um passe Nas costas da zaga Não é muita característica dele Mas faz um bom primeiro tempo O Keno O Keno Vamos para os 45 minutos Ele traz um jogador Ele traz um jogador para compor Para dar superioridade numérica no meio campo O jogador com força física Para arrancar Para infiltrar Para ser elemento surpresa na frente Então Pode parecer no primeiro momento Que é uma alteração defensiva Mas é uma alteração para dar superioridade numérica no meio campo E levar o time à frente Vindo de trás até chegar no Rodrigão E aqui vinha carregando O Lele aos trancos e o arrancos Ganhou o arrevesse Ih, rapaz Perdemos uma fase aqui da iluminação, hein Perdemos uma fase da iluminação Você está vendo aí, ó Uma das torres de iluminação Ela deu uma As quatro ainda, na verdade É Elas apagaram vários refletores De várias Das quatro torres, né? Isto Alguns refletores Das quatro torres Então a gente diminuiu Sensivelmente à iluminação Mas dá para rolar normalmente a bola, né? Claro As câmeras compensam, né? Isso Melhor eu mais aqui Para a gente que está no estádio No caso As câmeras compensam a iluminação É O torcedor não gosta muito Essa é uma coisa que eu sempre ouvi o Galvão falando também Que eu falei Um dia eu ainda vou falar isso numa transição É Porque as nossas câmeras compensam e tal Você aumenta lá Enfim Eu vou dizer um negócio para você Ouvir do Sérgio Rodrigues Eu estou lascado com você, viu? Que tu faz a do Galvão Tu faz a do Arnaldo Tu faz a do Casagrande Fala do prédio, André É, tem os caras moram no prédio dele É o melhor do prédio Eu vou dizer um negócio para você, viu? Nós estamos mal aqui, rapaz Daqui a pouco ele está fazendo o curtir no Marcos também Vai fazer a reportagem aí embaixo Vocês se cuidem Olha o reportamento do Negrete O torcedor não é fácil não Para cortar o Dani Moraes Bola sobrou aqui no meio Magno Roger Gaúcho Fez um dois O Thiago fez falta O Thiago fez falta aqui no Roger Gaúcho Falta sem bola Posse aqui para o time do Campinense Taticamente a entrada do Jusimar também libera um pouco mais o Roger Gaúcho Desobriga o Roger Gaúcho a ter tantas... Se preocupar tanto em voltar Ele não precisa recuperar tanto Pode ficar ali até a intermediária para já ser acionado E às vezes, eventualmente, encostar um pouco no Rodrigão também Vem bola para dentro da área Bom levantamento do Felipe Ramon Lá no segundo palco, muita força Canais! Esporte Interativo aqui É com uma emoção de verdade Fazendo uma conta mais ou menos por cima Metade dos refletores se mantiveram acesos E a outra metade foi com o Vinagre Trabalho de bola aqui para o time do Campinense Reversão Ame do Deu, reversão do Negrete aí Reversão do Negrete E posse de bola para o time do Santa Cruz O Vitor Sérgio 1x0 está bom para o Santa Que eu estou sentindo O time meio em marcha letra O torcedor também Estou sentindo aquela gana, não, de começar o segundo tempo O Vitor Sérgio É, mas o Santa também não começou o jogo Com aquele gaste total, né? A gente tem que lembrar O começo do jogo foi do Campinense O Campinense jogando melhor Olha o Roger Gaúcho, olha Dominou na disputa com o Dani Moraes Pico para cima do Dani Chegou para brigar o Jusimar Olha o Jusimar Ganhou, chute cruzado Bateu em cima do Thiago Costa Escanteio para o Campinense E respondendo a sua pergunta 1x0 para o Santa É um resultado bom Dentro do critério do gol fora? Só que o Campinense saiu de Recife na semifinal 1x0 perdendo também E está aqui na final, né? Verdade Bom levantamento Vem embora para a área Roger Gaúcho Prontou muito Desvio, vai cair o rebote Vai levando, tentando dividir a bola O Felipe Ramon Jusimar, condição irregular do Jusimar Vamos rever aí, ó Estava, estava muito, né? Estava, estava muito Impedindo lá o Jusimar Olha o Thiago Costa Tô com a falta do Roger Gaúcho Tô com a falta Posso ir de bola aqui Pro time do Santa Cruz Acho que a queda da luz aqui Deu uma caída também no torcedor E aparentemente Não sou nenhum especialista em eletricidade Mas as luzes, elas geralmente Elas voltam aos poucos, né? Estão acendendo devagar Não estou vendo nenhuma luz voltar, não Olha o grafite Isso mesmo É, né? O tiro do jeito que estava Essa bola saiu Essa bola saiu e é escandeio Não conseguiu evitar o escandeio, não Escandeio pro Santa Torcedor voltou, pelo menos Ela aplaudia lá, ó Ela saiu, saiu muito Roger Gaúcho não conseguiu evitar o escandeio Tá lá pelo outro ano Saiu por inteiro essa bola Pro levantamento lá em Leandrinho O detalhe é que o árbitro parece que nem percebeu a queda de luz Porque não fez nenhuma movimentação Nem ameaçou Nem ameaçou nada O árbitro mandou, segue o jogo Leandrinho Vai jogar a bola pro alto Vai jogar a bola lá dentro Olha o levantamento do Leandrinho Bola fechada O toque Espalma Gledson No toque de cabeça lá no segundo pau O Gledson foi buscar Mandou a linha de fundo No desvio do Keno Se não me engano Veja aí, ó Lá no segundo pau Foi o Arthur Foi o Arthur Kaique Vai lá Grande defesa do Gledson Salvando a pátria, ó Defesa dificílima pro goleiro Do Campinense Por outro ângulo ainda Esse show de imagens Levantamento lá pelo outro lado agora Olha a pressão Bola alçada Tenta o Dani Moraes Bola vai sair Tiro de meta agora Agora o tiro de meta Acabou que no lance do gol A gente Eu não falei Até porque tava focado No oportunismo do grafite Sendo puxado Mas o Gledson falhou no gol Ele sai do gol Sem decisão E vai no meio do caminho Vai, vai E quando saiu A bola tava mais pro grafite O grafite mandou pra rede O bom goleiro do Campinense Falhou no gol do Sam O goleiro quando sai assim Tem que sair Pra resolver, né? Não pode sair Ficar no meio do caminho Olha o trabalho do bola aqui Do Jusimar Cortou por dentro Vem Jusimar O terceiro de bola errada Já deu de presente Vem no meio Arthur Kaique Olha o Lelê Pequeno Melhor pro Negrete Trafada Perigosa do Negrete Jusimar Entrou com vontade Jusimar Já perdeu a bola Lelê Bem na recuperação Leva o Santa Grafite Tirou Foi pro chão Tomou a falta Tomou a falta Eu tô de olho aqui Nos refletores Agora eles começam A voltar ao funcionamento Né, Bruno Reis? Enquanto a gente quer ver a falta Em cima do grafite Sim, sim Até dá pra observar Que eles vão reaparecendo Os que estavam apagados E o Emerson Sobral Quarto árbitro Mora em Jaboatão dos Guararapos A gente já deu pra ver ali É que tava mostrando a imagem Ele mora onde? Mora em Na praia de Piedade Jaboatão dos Guararapos É outra cidade Está de Polar Nao Recife Próxima, inclusive Pois é Pede Piedade Candeias Como correu O Emerson Sobral Viu, Sr. André? É E nesse trânsito No Recife, irmão Foi bom A empresa de turismo Daquele nosso amigo A mesa É, você vem bola pra área Ó A gente tá revendo a falta Vem bola lá pra área Tô dizendo É uma época Que os caras arrumavam Vamos ver o que é sério Um jogo pra gente Daqui pra ali Com quatro escalas É Duas conexões Encontrar mais gente Hotel é outra cidade Agora tá organizado demais Agora tá Antes era voo Só de madrugada É Vem bola pra área Vamos pro jogo Quase 10 minutos Nesse segundo tempo Ó o levantamento, ó Vem o Leandrinho Bola alçada No segundo pau Saiu o Gletzo Tá em jogo ainda Tá em jogo ainda Bateu no travessão Nessa bola Peliscou o travessão E saiu Que coisa louca Que coisa maluca Ela voltou e peliscou lá A junção das traves Que coisa de doido Ela bate no Roger Gaúcho Volta Ó E pelisca a junção das traves Olha que veneno Peliscou A junção do travessão Olha o toque lá na área Caiu o remote aqui no meio Lele abriu na direita Olha o Santa chegando Olha o Santa chegando Corte no meio do caminho Ali do Negrete Mudou Mudou o que? É de Nelson da Silva É o jogador do Paraná Agora comando o Santa Adriano Teixeira agora ali Tá certo Inversão ali De quem orienta o time Sem o Milton Mendes Lá no campo de jogo E olha o Campeonense chegando Olha o Rodrigão ganhando lá Ó Aí tomou a bola travada William Correa Joga por dentro Vem pro jogo Arthur Caique Carrega o time do Santa Olha a inversão de bola Aqui pela esquerda Que bola do Arthur Proqueno Evita a saída de jogo Negrete Tava bem na cobertura Sai aqui pro time do Campeonense Jucimar Olha o Jucimar aí Falta do Dani Moraes Falta do Dani Moraes Deixa eu ver os números do jogo Vamos dar uma atualizada Nas chances Da partida 46 pro Santa Cruz 38 pro empate 16 pro Campeonense O Santa Cruz já tá na frente 1x0 É isso mesmo Vitor Sérgio Matheus É, acho que tá pouco 16 pro Campeonense O Campeonense tá tendo a oportunidade Mas o Santa tá Com o domínio da partida Olha o Negrete pra área Vai sobrar no Jucimar Antes dele corta o Arthur Essas foram as chances do jogo Segundo a galera do Sporting Bet E agora falta no Grafite E agora falta no Grafite O Thiago Sala Com muita hora extra Vai receber o primeiro cartão amarelo dele no jogo Não é isso? Tá confirmado Camisa número 4 da equipe do Campeonense Essa foi trombada ali no meio É, tô vendo aí na repetição De qualquer forma A metragem Marcou e amarelou O zagueiro do tipo do Campeonense Trabalho de bola aqui pra esquerda Aqui o Thiago Costa Esse aqui é o Tânio Moraes Vai carregando Vai carregando Era pro Grafite Antecipou A disputa ali no meio Era com o Lele Olha o Gaúcho Deixa Magno Tá valendo Tá valendo Aí o Negrete Colocou ordem Aí o Negrete Deu o bico pra cima E colocou ordem na casa Chamou O quê? Técnico do Campeonense Já chamou o Chapinha Daqui a pouco Ele vem a campo Com a camisa número 17 Já já Eu informo quem sai Daqui a pouco Veio o Chapinha aí O PSR E o torcedor do Santa Voltou a acordar Tem um jogador no chão É o Negrete Que tá no chão É o Negrete Que tá no chão Olha lá Não foi encabeçada não O Negrete Não foi Os dois mediram Força na cabeça ali O Lele E o Negrete Não tem nada Pra ficar fazendo isso Mas não teve Engraçada Pra ele ir pro chão não E o Grafite Chamou o Lele E pediu pra o Lele Pedir desculpa Ao Negrete Interessante a atitude Do Grafite Mas eu vou ser bem sincero Viu A nossa câmera flagrou Não teve encabeçada Não teve Olha lá Olha Ele tá chegando O Lele chega E teve um pequeno movimento Um pequeno movimento De novo aí Olha Mas não o suficiente Pra ele cair desse jeito Ninguém tem que dar cabeçada Em ninguém Não foi pra isso tudo Também André Não Consegui confirmar aqui Pra você Vai sair o Sobral Tá? Leandro Sobral Que estava com a camisa Número 2 Da equipe do Campinense Mesmo com o Negrete fora É Não foi nada A gente já viu aí Nas imagens Tá só Dando aquela enganada Aqui nas mãos do Amaral Que é o massagista Do Campinense Já já ele vai estar de volta Porrindo Vai ver só Tá bom E aí E aí A confirmação É uma entrada Do Chapinha No lugar do Leandro Sobral Olha O Santa tentando chegar Olha o Grafite Olha o Grafite Limpou Defesaça do Gledson De novo Na chance do Nenê Gledson faz outro milagre Aqui no Arruda Veja de novo O Grafite colou Chegou de frente O Nenê Gledson Fecha o gol Outra defesaça No goleiro do Campinense Vai segurando O time de Campina Grande William Correia Vem de novo Direito para a linha de fundo Outra defesaça No Gledson Olha Agora tava impedido Tava impedido Porque o Grafite Quando ele dá o tapa Pra ele mesmo Tá valendo Tá valendo Mas aí o Lelê vem O Lelê tava impedido Tá impedido Ou seja Ele fez Uma dupla intervenção Ruim Por quê? O Grafite fez essa jogada Tá lá Ó Ó Pode ele dar o toque Pra ele mesmo Isso Mas o Lelê tá impedido O Lelê tá impedido Ou seja Ele impede A finalização do Grafite Que poderia ser Meirão do que é dele Mas ele tava inteiro Na bola Então poderia ter deixado E tava impedido Se o Bandeira Tivesse atento Iria Parar o lance Ou seja O Gledson salvou O Campinense E o Bandeira Caiu O Bandeira O Gledson tá no chão Verdade Recebendo atendimento Reclamando ali A bola teria batido No lábio dele E tá sangrando um pouquinho Mas já se mostra recuperado O Gledson Que tem 33 anos Com 1,92m de altura É nascido em Minas Gerais No currículo Passagens por 11 clubes Entre eles O Santa Cruz Em 2008 Depois se você quiser André Tem uma história De que ele foi o príncipe Tem um baile de debutante Mas eu te conto Se a gente tiver uma outra Oi O cara é todo bonitão Com presença Acabou chegando de surpresa Lá pra uma torcedora Aliás, bonitão Foi o lençol agora Do William Correa Você viu? Vamos ver a sério Você que tenta ser Estevai Mas já tomou bolada No lábio? Que eu me lembro não Que eu me lembro não Não, né? Também nunca foi príncipe Em baile de debutante Essa eu não vou nem perguntar E aqui uma remenso Posso ir embora Pro time do Campinense A entrada do Chapinha Tira o Leandro Correa Que que ele vai fazer? Ele vai trazer O Felipe Ramon Por dentro Pra jogar ao lado Do Magno E bota o Chapinha Do um lado E o Roger Gaúcho Do outro E elevando o Chapinha Rodrigão Parou bem Roger Gaúcho Tomou a bola dele Tomou a bola dele E saiu pro jogo Keno Diz assim Diz assim Campina Grande O maior São João Do mundo Apimentando também A rivalidade Campina Grande Que caro E o Caru Essa briga é antiga Essa briga é antiga Essa briga aí Eu não me meto Olha o Jussimar Olha o Jussimar Agora pra linha de frente O Carais Esporte Interativo Aqui É com emoção Liberdade Deu pra ver ali na camisa Do goleiro reserva Do Campinense Justamente o que dizia O Bruno Reis Campina Grande O Alisson O Moraes Sai jogando aqui No campo de defesa O time do Santa Cruz É O Chapinha Ele começou a competição Como titular Acabou perdendo espaço É um jogador também Pra dar essa criação Tentar fazer essa bola Chegar com qualidade No Rodrigão Então ficam agora Dois jogadores Criativos no meio Olha que bola do grafite Pro Lelê Meteu na frente Vai cair aqui o rebote Esse aí é o Magno O Lelê tá em cima dele Melhor pro Magno Negrete Keno em cima agora Vai ter um problema Pra sair com essa bola Aqui de trás Agora do Copenense Tá Porque o time do Santa Cruz Conseguiu achar O ritmo da marcação O ritmo da ocupação De espaço Que demorou Mais ou menos Uns 20 minutos Pra achar o primeiro tempo Agora o Magno Passa a ser O jogador Entre as duas linhas E aí quatro jogadores Com potencial ofensivo Felipe Ramon Pelo lado esquerdo Jusimar e Chapinha Por dentro E Roger Gaúcho Pelo lado direito Então agora é a formação Que tá aí Você vê o Roger Gaúcho Vai ver o Roger Gaúcho Aqui na direita Jusimar Chapinha E Felipe Ramon O Magno Entre as linhas O problema é que o Magno Ele não tem a pegada Que tinha o Sobral Entre as linhas O Santa pode se aproveitar E olha o Graffiti E vem o Santa Olha o Graffiti Perna esquerda Subiu demais Subiu demais Foi embora Algou pra perna esquerda E fuzilou A irmã Juliana Mandando mensagem Aqui pra gente Dizendo que tá sempre Acompanhando a transmissão Do Esporte Interativo Diz que Tá sempre apoiando O Esporte Interativo Porque valoriza O Nordeste Como um todo E dá a chance Dela ver Ó Saiu Tiago E dá a chance Dela ver O Santa dela Na televisão Ela fala Vamos Tricolor Valeu Obrigado pela audiência Em todo o Brasil E vendo Em Alagoas É né Ó a bola Na perna direita Se esforçou E limitou Saiu Demora por lá O Victor Vem o Graffiti No corpo Aí o Álvaro vai pegar A falta do Graffiti Quer ver? Não Ele deu a falta No Graffiti Falta do Tiago Sala Em cima do Graffiti Belo público Belo público Olha a festa Que faz o torcedor Aqui Girando a sua camiseta Girando a sua camisa Nessa Eu vou ser sincero Eu não sei Onde que o Álvaro Viu a falta No Graffiti De qualquer forma Ela tá marcada Ela tá marcada E o torcedor Faz a festa Aqui no Arruda Dali é uma boa Dali o levantamento Vai gerar um perigo Danado Queimei lá Bruno Reis Olha o André Dali tem o Leandrinho É o Leandrinho Que vai levantar Jogada ensalhada No segundo pau Vamos ver Leandrinho Graffiti lá dentro Arthur Kaique lá dentro Dani Moraes lá dentro Aí parou Keno na sobra Empurra e empurra É Fica ali o empurra e empurra Agora vem Leandrinho levantou O toque era Do Arthur Kaique Os três foram pro chão lá O Álvaro deu apenas O tiro de meta Chegou a hora hein gente Tá na hora de conhecermos Os finalistas Da Liga dos Campeões da Europa Quem é que vai tá No dia 28 de maio Lá no San Siro Em Milão hein Terça-feira Três da tarde Bayer de Munique E Atlético de Madrid Na ida hoje 1 a 0 pro Atlético Na quarta-feira Também três da tarde Real Madrid E Manchester City Na ida 0 a 0 Vamos descobrir Quem é que chega Pra decisão Da Liga dos Campeões da Europa Chegou a hora Só jogos decisivos Que reta final de temporada Lá no melhor futebol do mundo Aqui na Copa do Nordeste Na Copa Verde Nos estaduais E você acompanhando tudo com a gente Com emoção de verdade Bom trabalho de bola do Chapinha Se apresentando ali No meio do campo Chapinha de longe É louco É louco É louco Que eu Que eu Que eu Que eu Quero Só o tiro de meta E já vem pro jogo Do time do Santa Não resta dúvida que o Santa conseguiu De maneira muito eficiente Tirar o volume de jogo Do 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 Santa Do do Campinense, perdão principalmente cada boa atuação do William Correia e do Leandrinho, o Leandrinho falava durante a semana a gente viu na programação dos canais do parterativo que ele tava se dedicando muito pra encaixar a parte defensiva que o Milton Mendes tava pedindo a ele consegue dar conta do recado e o Campinense tem dificuldade pra criar no nível que criou no começo do jogo tem Campinense chegou pra cascar o Thiago Costa divide, bola pra linha de lado, arremesso pro tipo do Campinense não conseguiu fazer ainda um golzinho fora por isso vai ter que meter dois de diferença no domingo se mantivesse resultado olha o Negrete, cruzamento mergulho de cabeça do Dani Moraes por enquanto, um a zero lá pro Campinense e leva pros pênaltis se não, irmão, tem que ser dois de diferença pra poder ficar com o título no próximo domingo lá no Amigão que vai receber 20 mil torcedores vamos ter uma festa do futebol do Nordeste domingo em Campina Grande escandeio pro Campinense chapinha conseguindo descolar bom escandeio pro time de Campina Grande pra Raposa Campineira Roger Gaúcho pro levantamento quem sabe na bola parada Roger Gaúcho pra marca penal toca de cabeça direto pra ali ele fundo do Joécio apenas o tiro de meta 25 minutos passamos nesse segundo tempo aos 30 da primeira etapa o Grafite marcou o gol vai dando a vantagem pro time do Santa vai levando o Santa pra poder empatar lá em Campina Grande ou até perder por um golo de diferença na vez que não seja um a zero olha a disputa de bola ali no meio ó Roger Gaúcho pro Jussimar limpou o Jussimar vem Roger Gaúcho deixa a bola de lado Magno se apresenta lá na esquerda tem o Danilo ele percebeu bem a descida do lateral Danilo vai carregando Danilo houve um desvio escanteio pro Campinense de novo escanteio pro Campinense vem nova bola pro Tumult e aí a gente vê ó o Thiago conversando de um lado orientando na imagem dividida o Grafite que volta pra ajudar ali no primeiro pau show de imagens o levantamento toque gol é uma raposa é do Campinense Thiago Sala desvia no primeiro pau a bola ainda resbala no Grafite mori lá dentro e na mesma bola parada que abriu o marcador pro Santa o Campinense empata o jogo aqui no Recife Thiago Sala agora um pro Santa Cruz um pro Campinense um pro Campinense Vitor certo Rodrigues deixa eu só ver o Grafite chega daqui passa de calcanhar sobra lá dentro pra fora Lele pra fora a bola sumiu demais Vitor Sérgio empatou o jogo o Campinense gol muito parecido com o gol do Grafite e com participação do próprio Grafite Thiago Sala corre muito longe do primeiro pau ninguém acompanhou o Grafite estava no meio do caminho pela reação do Grafite não sei se era ele Grafite quem deveria acompanhar Thiago Sala cabeceia o Thiago Adoso estava na bola a bola desvia no braço do Grafite e mata o goleiro do Santa um a um no momento em que o Campinense tinha dificuldade pra criar Campinense já não conseguia construir no campo adversário a jogada no escanteio bola parada a exemplo do que aconteceu no gol do Santa um a um a final aberta olha o Chapinha pro segundo pau sobrou na esquerda Felipe Gamon cruzamento pedindo um toque lá dentro pedindo um toque lá dentro domina lá na frente dentro do time do Santa volta no Magno Campinense teve a chance de virar o jogo tem um toque esquisito lá dentro daqui a pouco tem mudança no time do Santa Cruz deixa eu ver o Magno sai jogando lá pela esquerda com o Danilo levantamento pro Rodrigão e aí o arremesso pro Santa deixa eu ver lá ó e Vitor Sérgio Rodrigues e Vitor Sérgio Rodrigues e agora hein e esse bração aberto aí hein isso aí caracteriza pra ele não tirou não o VSR que a bola desvia no pé do jogador do Santa e vai lá na mão dele ele tá com o mãozão aberto então ele tá com o mãozão aberto mas a bola resvala primeiro no pé dele pela orientação que passam os árbitros que a FIFA passa pro árbitro aumenta a área de contato mas não é o movimento que ele tá fazendo isso de propósito tanto que ele vai com o pé na bola o braço aberto é mais um equilíbrio do corpo a bola desvia no pé e vai no braço pela orientação que a comissão de arbitragem da FIFA passa pros árbitros o árbitro acertou esse lance não é pra marcar a pena fala Bruno Reis daqui a pouco no Santa Cruz Daniel Costa daqui a pouco Daniel Costa no Santa e aqui tem bola pra área olha o Santa tentando chegar na frente do marcador de novo levantamento do segundo ponto muita força direto nas mãos do André qual a numeração do Daniel Costa que vem aí daqui a pouco eu te confirmo André tá mal olha o levantamento lá na esquerda do Roger Gaúcho pra esquerda 19 Filipe Ramon daqui a pouco tem o 19 Daniel Costa no time do Santa Cruz não conseguiu evitar a saída de bola aqui não não conseguiu evitar a saída de bola o time do Santa o time do Campinense e arrebessa pro Santa trabalho de bola trabalho de bola aqui do Thiago Costa aí o Atro pegou a falta é o Daniel Costa André é um jogador mais de cadência num jogo olha lá o gol agora desvia no grafite pegando o braço dele né pega ali o ombro e aí desmata o Thiago Cardoso passa por baixo do Thiago né olha lá tanto que pega como se fosse na panturrilha na parte de trás da perna olha o Santa chegando de novo olha o Keno agora um choque ali na frente da área o Atro interpretou como trombada aquilo lá não é pra dar gol contra né grafite né Victor porque quem tem a intenção de fazer o gol é o Thiago Sala não a bola a bola ia em direção pro gol se Thiago Cardoso ia defender e eu acho que ele tava pronto pra fazer a defesa é um outro ponto mas a bola ia pra direção pro gol resvala antes qualquer bola resvalada eles davam contra hoje não é mais assim é exatamente hoje não é mais assim e aí acho que não é assim normal também viu detalhe eu marcaria falta eu marcaria falta tá tá e o árbitro tava muito perto peraí Bruno deixa eu ver essa descida aqui ó ih rapaz agora o atropelo do Thiago em cima do Roger Caucho fala aí mudança na mudança iria entrar o Daniel Costa camisa 19 agora vai o Raniel camisa 20 prata da casa agora é faz sentido eu tava comecei a falar né Daniel Costa é um jogador da cadência Daniel Costa é um jogador de parar jogador num jogo pegado como esse disputa de de metro quadrado cada metro quadrado recomposição ir da frente não faz sentido entrar o Daniel Costa a não ser que você queira a bola parada especialidade do Daniel Costa vem quem vem mesmo saiu no lugar entrou no lugar do Raniel Raniel então jogador mais de explosão dinamismo e aqui a falta é perigosa ó o Campinense chegando levantamento do Felipe Ramon ó tá em jogo o Rodrigão furou furou e ela vai cair lá do outro lado pro William Corrêa eu tô sentindo o torcedor do Santa meio quieto né tô sentindo o torcedor do Santa quieto e vou dizer mais o segundo tempo inteiro é em algum momento ali ele fez uma um 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 algumas músicas de incentivo ali especialmente naquela confusão com o Negrete aqui na na lateral direita do Campinense mas de fato é porque o jogo André é final final nervosa aquela briga disputa cada metro de campo muita tensão muita tensão em campo vale muito vale a taça da Copa do Nordeste duas vagas na Copa Sul-Americana é verdade vaga na Sul-Americana desse ano do ano que vem olha o grafite faz o pivô o grafite o Santa jamais conquistou a Copa do Nordeste o Campeonense vai em busca do Bi faz um dois na pela direita o Santa combinado combinado tem uma bandeira lá em cima também pra dedurar qualquer coisa ele não conseguiu dominar o Rodrigão não conseguiu dominar o Rodrigão é arremesso grafite trabalha a bola de lado Vitor por baixo tentativa com o Keno já recuperou o Magno gira se livra do Keno sai jogando na esquerda Felipe Ramon por dentro olha o Jusimar jogou na frente ficou na indecisão lá o Rodrigão porque ele tava numa condição irregular estaria impedida e nem foi nela é o Bandeira aqui na frente da nossa cabine chegou a levantar a Bandeira depois viu que a bola tava no Santa Cruz abaixou pro Apo não marcar e parar o lance olha o Keno o Negrete tava seguindo tava na marcação melhor pro time do Campinense o Tontozinho do Felipe Ramon vai o Rodrigão o Tontozinho pela direita bateu ali no Danilo e o arremesso pro time do Santa Cruz o Renéu o Renéu entrou na direita o Keno tá da esquerda pro meio e o Arthur virou um segundo atacante junto com o Grafite olha o Jusimar escapou indo olha o Jusimar escapou e levou também pro Rodrigão saiu bem do gol agora era o Chapinha que chegava por dentro daqui a pouco vem o 16 do Campinense aí ó pro Jéu o Rodrigão parece que tá pregado porque tanto que era o Chapinha porque o Rodrigão não teve perna pra ir pro ataque Grafite aqui na esquerda ó o Arthur Kaique vai cair do outro lado o Vitor ameaçou vem o chute cruzado o Renéu para a linha de fundo André escanteio o Marcos tá dando escanteio lá diga aí antes do escanteio vai ter substituição vem aí o Fernando Pires que você citou com a camisa número 16 saindo com o Roger Gaúcho que estava com a 10 o Roger Gaúcho também deve ter cansado né com certeza vem o o Fernando Pires que é o jogador da cadência eu falei da cadência o Daniel Costa é o jogador da cadência pelo lado do Campinense vai jogar pela faixa central o Chapinha deve vir fazer o lado aqui do lado direito ó o levantamento pra área tem bola alçada aqui no segundo pau já parou essa bola passou por trás escreveu a famosa parábola Canais Esporte Interativo aqui é com uma emoção de verdade um pouquinho tem a segunda edição do caderno de esportes tudo sobre a primeira decisiva da Copa do Nordeste mas também toda a repercussão dos brasileiros jogando na Libertadores o Chile Grêmio em campo o Corinthians em campo o Prático Mineiro em campo e aqui tem Campinense descendo com o Chapinha assim terminar o jogo na segunda edição do caderno de esportes daqui a pouco também vem o nome do Santa Bruno Moraes Bruno Moraes vem pra campo daqui a pouco aqui vem Campinense vai sair Leandrinho Leandrinho vai embora 36 e 30 passamos de segundo tempo levantamento do Chapinha Vila Correia alteração ousadíssima do Bruno Mendes vai carregando o Raniel vamos pra confirmação então vai sair o Leandrinho que tava ali meio que com o segundo volante né VSR jogando alinhado ao lado do do Ian Correia pintaram algumas vaias pra ele o pessoal daqui mais perto das cabines começou a aplaudir mas é uma alteração muito ousada depois eu explico Dani Moraes bota na frente Keno antecipou por ali o Joécio e vence embora o Chapinha Rodrigão lá do outro lado ele espera a passagem do Jusimar Chapinha gira bota atrás fica só o William Correia de jogador pra dar proteção a zaga agora quem tá jogando alinhado com ele é o Arthur que começou o jogo aberto como ponta pelo lado direito ou seja são cinco são cinco jogadores ofensivos do time do do Santa né o Arthur jogando alinhado ao lado do William Correia mais Keno mais o Bruno que entrou agora o Raniel e o Graffiti ou seja é uma alteração que ousada do Milton Mendes e do seu corpo de auxiliares ali pra buscar sair do Arruda com alguma vantagem e com esse 1x1 o Santa tem que ganhar o jogo em Campina Grande ou empatar por 2x2 3x3 e por aí vai Keno vai levando um bom resultado pra Campina Grande o Campinense Vitor na direita Raniel de novo com o Vitor vem pra brigar e recuperar o Deliro vem se embora lá pela esquerda bola no Jusimar tirou Jusimar Chapinha sai um Thiago na marcação Chapinha para prende vai pro fundo Chapinha cruzamento vai ficar pro Dani Moraes já vem o William Correia buscar trabalha por dentro Arthur Kaique descida pode ser boa pro tipo do Samba são 4 no campo de ataque Arthur lá pro outro lado Raniel Graffiti faz o pivô gira Raniel tentou no meio já tem corte Jusimar estica a bola lá pro Rodrigão no peito o Rodrigão perdeu vem por baixo o Neres William Correia 39 e 30 chegamos nesse segundo tempo de jogo Graffiti fez pro Santa Cruz Thiago Sala empatou pro Campinense 1 a 1 nessa primeira decisiva da Copa do Nordeste 2016 William Correia bota na frente choque e o árbitro pegou falta falta em cima do Raniel falta em cima do Raniel falta do Danilo torcedor na expectativa o torcedor do Santa e aí vem bola pra área vem bola pro Tubulto 40 minutos passamos nesse segundo tempo ó o Tubulto lá dentro ó já já tem Léo Moura já já tem Léo Moura vem levantamento pra área bola alçada tá em jogo ainda ali ele foi no escandeio escandeio Léo Moura vem no time do Santa deve sair o Arthur né e ele fazer o meio campo ao lado do William Correia fazendo saída de bola vamos ver deve sair o Arthur e aqui vem levantamento pra área quem sabe na bola parada bola alçada na marca penal tentava o Danilo Mouraes Negrete pico pra frente Rodrigão vai disputar por lá era o Jussimar quem brigava mas não tá dando lance normal não demorou um ano pra marcar agora demorou um ano pra marcar falta em cima do Jussimar e vamos pra alteração vai sair o Vitor no lateral isso sai o Vitor camisadores para a entrada do Léo Moura camisa 15 resta saber se o Léo de fato vai voltar a jogar na lateral ou no meio campo pela corrida dele ele vai lá pra lateral isso vai pra lateral direito trocou um lateral pelo outro Léo Moura chega a frente com muito mais qualidade do que o Vitor tem que ver se vai dar tempo se ele vai ter oportunidade de subir tanto porque o Santa Cruz o Campinense agora deve botar um jogador ali em cima do Léo Moura até pra conter a subida do lateral do Santa André quase 42 diga aí o Léo Moura quando chegou o Santa disse que jogaria como meio agora a força do destino vai jogar na lateral mais uma vez é vai lá pra dar uma força o árbitro precisa o árbitro não o técnico precisa o treinador precisa ele vai lá e dá uma força né falta do Chapinha falta do Chapinha 42 e 15 vai lá os cara tão com pressa Chapinha você fica segurando a bola você quer o que vem Léo Moura carrega lá pela direita vai fazer outra passagem o Léo Moura Reniel por dentro com o William Correa o Santa se manda tenta um gol importante Chapinha o William Correa o último toque foi do Jusimar torcedor do Santa tá quietinho aqui no Arruda não gostou do gol do empate sofrido aos 26 nesse segundo tempo o William Correa tomou a falta aqui de novo o Aldo demorou bastante e vai tomar cartão o Jusimar certinho o William Correa já tinha dado a bola pra frente o Jusimar deu 100 bola no William Correa o desnecessário poderia ter evitado parou deu a falta e o cartão correto Magno pro Jusimar saiu o Negrete Chapinha vai carregando bola pro time do Campinense Rodrigão faz a parede ó o levantamento lá na esquerda vai ficar no Léo Moura o time do Santa Cruz ganhou três mata-matas recentes fora de casa bateu o Ceará lá no Castelão 1x0 bateu o Bahia na Fonte Nova 1x0 e bateu o Rio Branco do Espírito Santo pela Copa do Brasil fora de casa 1x0 também é um time que costuma aprontar fora de casa final tá aberta pra domingo no Amigão estaremos lá em Campina Grande e daqui a pouco na segunda edição do Caderno de Esportes assim que terminar o jogo toda a repercussão da Copa do Nordeste mas também dos brasileiros na Libertadores Corinthians em campo Creme em campo Atlético Mineiro em campo e aqui vem Simbaro Santa mais três vamos até 47 vamos até 47 minutos Keno bota na frente Keno fez um dois lá com o Bruno pico lá atrás deu um pico Joécio cai aqui no meio olha o Jusimar olha o Jusimar levando adiantou demais o William Correa tem um apetite bateu um pulmão tá correndo aqui como se fosse o primeiro tempo ainda deixando o Dani Moraes vem o William Correa passa em 45 Abudano prometeu o jogo até 48 vem Dani Moraes bota na frente esse aí é o Bruno Moraes pro Grafite passou Bruno Moraes vem pra tirar Joécio caiu no Grafite bateu no gol não vai ficar tranquila pro Edson 45 minutos tempo regulamentar escotado aqui no bundão com a Luda e tem jogador lá com cãibra tem um com cãibra acho que é o Negrete viu acho que é o Negrete vitor certo Rodrigues 1x1 é pra esse desânimo todo por parte do torcedor do Santa Cruz e eu digo desânimo porque o torcedor tá indo cabisbaixo pra casa o torcedor não tá fazendo barulho não tá empurrando não tá acreditando no time nesse final de jogo ó como o torcedor já tá indo embora não não acho que seja não o Santa Cruz enfrentou o Bahia na Fonte Nova com um resultado pior do que o que ele tá levando aqui hoje por quê? porque o 2x2 em casa é pior do que 1x1 ou seja o 2x2 no Amigão já dá o título pro Campinense perdão o título pro Santa Cruz então não acho é uma uma disputa muito equilibrada muito equilibrada os dois times se alternaram em ter o controle do jogo em determinado momento o Santa o Santa tem time pra ir ao Amigão e ganhar então não acho que seja motivo pra um desânimo que eu nem sei se está se é geral mas de fato parece uma certa apatia dos torcedores aqui no Arruda vem Léo Moura quem sabe nesse finalzinho aqui ó tentava o Raniel volta no Léo Moura quase 47 o árbitro prometeu o jogo até 48 boa bola do Léo Moura do Raniel vem cruzamento pra área Bruno Mouraes gol 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 do Santa é cobra é cobra corral Bruno Mouraes tira a tristeza do rosto do torcedor tricolor afasta a angústia o desespero faz o gol que dá vantagem do empate na volta na volta em Campina Grande no último segundo de jogo Bruno Mouraes faz um gol importantíssimo importantíssimo o torcedor do Santa volta a estampar o sorriso no rosto tava triste tava camisbaixo tava tristinho e agora volta a sorrir fim de papo termina o jogo dois pro Santa Cruz tem jogador de joelho no gramado do Arruda um pro Campinense gol importantíssimo do Bruno Mouraes e agora sim finalmente o torcedor volta a pular o torcedor volta a cantar essa enlouquecida e apaixonada torcida do Santa volta a fazer a festa um gol importantíssimo nessa decisão da Copa do Nordeste enquanto a reportagem não fala no gramado diz aí Vitor Sérgio Rodrigues no último respiro BCR no último respiro vacilou a defesa do Campinense vacilou o sistema defensivo do Campinense pela bola metida pelo Léo Moura pro Raniel no lado esquerdo todo mundo esperando todo mundo fechou no grafite no primeiro pau veio por baixo propondo o Mouraes livre na marca do pênalti completamente livre enquanto a gente vê aí os gols do jogo e aí a batida seca pro fundo 2x1 dando botando como você disse o sorriso na cara do torcedor do Santa porque o 1x1 não era o fim do mundo pro Santa Cruz esse 2x1 arranha a confiança do Campinense e motiva ainda mais o Santa Cruz que pode joga por qualquer empate no amigão em Campina Grande reportagem no gramado os jogadores estão reunidos de um lado e de outro um lado falando ó temos uma vantagem bacana mas não vencemos nada ainda e o outro lado falando ó tomamos um gol no finalzinho mas temos a condição de resolver em casa enquanto isso o torcedor canta o time de guerreiro do Cabra Coral aqui no Arruda Bruno Reis de ouro pro Gé fica tudo lá pra Campina grande no domingo que vem estüp ii ii que vem e e co Obrigado.